do alemão, enfim, o poder que as mídias sociais teve e está tendo aí como espaço de articulação para as pessoas que moravam naquela comunidade. E aí o René Silva vai estar aí, ele publica o jornal A Voz da Comunidade, vai trazer um pouco dessa experiência para a gente. Também Fábio Guzmão, que é jornalista, escritor, editor de cidades políticas do jornal Extra no Rio. Dirceu Viana, coordenador da Soria de Comunicação da Secretaria de Segurança do Rio. E o Fernando Barreto, da WebCities, que também vai falar um pouco sobre como as mídias sociais podem ajudar nesse cenário. Então, se as pessoas quiserem ir se juntando aí, a gente vai começar daqui a pouco o debate. Eu estou. Obrigado. 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 Daqui a pouco, aqui no palco principal, a nova voz do povo. Debate sobre o uso das mídias sociais e as ferramentas de comunicação em rede no processo de ocupação do Morro do Alemão e como é que as comunidades podem e estão e vão reagir usando esses novos dispositivos. O que é que a gente vai fazer? Vocês querem apresentar alguma coisa? Eu achava legal você contar uma história para a Daltão aí da conversa. Está faltando um. O Dizinho está ali, só falta um slide. Ah, ele tem slide? Eu também tenho. Tem também? É para você dar um apoio para as pessoas que vocês entenderem. Você quer começar? Você quer começar? Acho que de repente você pode dar uma sumarizada para a galera. Quanto tempo você precisou? Você tem que fazer um cálculo aí. O Fernando? O Fernando tem uma hora e 15 minutos. Eu tinha pensado em 15 minutos para cada 1,5 minutos, porque era uma hora e meia, mas diminuiu um pouco. Dá tempo. 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 Não, eu queria... Eu queria, na verdade, para o Fábio começar a pensar. Eu pensei em deixar 10 minutos para cada um fazer uma mostruada da mesa, né? Bom, 10 minutos de tempo ali eu abriço. E aí depois a gente abre para um debate. Não, vai ser uma discussão reverência. Não, assim, minha visão é que a discussão reverência é o que ele... Eu acho que ele é que tá o tom. Porque... Mas ele falou que ele é tímido, aí eu vou jogar ele depois de você. Então pronto, então é. Porque aí a gente... Tá bom, maravilha, maravilha. O que é que a gente vai se entrar na quadra inicial? Se você tem alguma linha que a gente possa acompanhar? Ah, então... Isso, acho que a gente deveria se entrar, né? Qual é a possibilidade? Deixa aqui o evento de tecnologias. E quais são as possibilidades que a tecnologia... Trazem toda a situação? Como é que isso... Como é que isso muda os sinais? Se muda? Acho que é um pouco a essa... É em cada um. É em cada um. É em cada um. Como é que eu uso a tecnologia? Pode confundir com essa área? Não, não. 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 Eu acho que... Era em cada um recorte. Não é assim, foca o pênis, o foco não é o pênis, o maior ou o menor. É, o ponto que o gente pode me trocar, o rio é o pênis. Eu acho que ela, eu não sei, eu penso que ela é debatida. Eu não sei se a universidade é debatida. Não é, não, beleza. É, não, beleza. Vamos tomar um apoio para eu falar uma discussão. Pode ser, é, quando o bônus fez. Como é que é, como é que você chegou aqui? Qual é o processo que você fez? Para que para falar disso que você está falando? É, vou começar com você. Não tem comando não, né? Tem, tem. Tem. Beleza. Eu não sei se tem, eu vi pessoas com isso. Bom, vamos então começar aí o debate, o painel sobre a nova voz do povo e como as novas tecnologias e as redes digitais podem e vêm contribuindo aí para esse tipo de manifestação das pessoas e dos cidadãos. Vamos apresentar aqui a nossa mesa, René Silva, morador do complexo do Alemão, público-jornal A Voz da Comunidade. Para quem quiser seguir no Twitter é arroba-rené-silva-rj. Fez uma cobertura em tempo real da invasão vista de dentro da favela. Fábio Guzmão é jornalista, escritor e editor de cidades e política do Jornal Extra, no Rio de Janeiro. E além de responsável pelo projeto que criou o blog Casos de Polícia e Segurança. Dirceu Viana, coordenador da Assessoria de Comunicação da Secretaria de Segurança do Rio de Janeiro e é responsável pela estratégia das redes sociais na instituição. E Fernando Barreto, sócio-diretor da Web Citizen e um dos criadores do Vote na Web, um site de engajamento cívico com reconhecimento internacional da ONU. Sou Pedro Marcum, entre outras coisas coordeno uma comunidade chamada Transparência Hacker, mas vou estar atuando hoje aqui só como mediador dessa mesa. Para a gente começar o nosso debate, queria pedir para o René contar um pouco da história de como é que foi esse momento e o que levou ele a estar aqui com a gente. Então, boa tarde a todos. O que me levou a estar aqui hoje com vocês foi o seguinte, no complexo do Alemão, toda aquela invasão que aconteceu, foi noticiado através do Twitter, do Voz da Comunidade. Mas uma coisa interessante é que o meu objetivo não era esse de transmitir para todo o Brasil, para todo mundo. Eu estava publicando no meu Twitter pessoal, as pessoas perguntavam, porque uma vez eu já tinha ido na redação do Jornal Nacional e as pessoas me perguntavam assim, como está o complexo do Alemão, pelo que eles viam na televisão. E aí eu fui respondendo, nesse momento está passando um helicóptero. Aí surgiu uma ideia de fazer o seguinte, de ir no Twitter do Voz da Comunidade, não como o René, mas como o Voz da Comunidade e publicar tudo o que acontecia no Alemão. Helicóptero sobrevoando, o caveirão passando na rua, tudo o que acontecia eu colocava no Twitter do Voz da Comunidade. E aí algumas pessoas famosas começaram a seguir e divulgar, como Luciano Huck, autora de novela Gloria Pérez, Jorge Pontual, jornalista internacional da Globo. Começaram a divulgar personagens do Twitter também. E aí, do nada, de 180 seguidores pularam para, agora tem 41.500. E, então, acho que o Twitter do Voz da Comunidade hoje está bombando, entendeu? Fabio, se você quiser falar um pouco, então, e puxar os slides ali. Boa tarde, agradecer. Boa tarde, queria agradecer o convite. Eu sou editor do Jornal Extra, como foi apresentado. E nesse evento do Complexo do Alemão, que na verdade vai ser um recorte que a gente vai dar aqui nesse início, mas acho que a discussão é bem mais ampla. Então, nós tivemos uma, principalmente no uso do Twitter, nós criamos uma forma diferente. Alô, está melhor. Nós utilizamos a ferramenta do Twitter... Pegando o retorno. Para poder informar a população, naquele momento, do que acontecia no Rio de Janeiro. Na verdade, o evento é até anterior ao... Anterior à invasão propriamente dita ao Complexo do Alemão, né? E a Vila Cruzeiro, parte do Complexo da Penha. Ela começou com a série de ataques que ocorreram no Rio de Janeiro, em que o tráfico começou a atirar fogo em carros, enfim. E a promover o terror em toda a cidade. E uma onda de boatos começou a ficar muito forte, não só na internet, mas também no mundo analógico, no mundo real. Então, aquilo acabava demandando muita energia da gente em apurar a melhor informação. Porque as redes sociais, elas têm uma coisa muito positiva, que é difundir e compartilhar conhecimento e informação em muito pouco tempo. De uma forma muito rápida. O problema é que nem tudo que circula é verdade. E a gente utilizou do próprio, naquele momento, né? Em que a onda de boatos vinha, ataques a shoppings que não existiam, ataques a prédios, ameaças de falsa bomba, caminhões com explosivos, com quase uma tonelada de explosivos circulando pelo Rio de Janeiro. Tudo isso criou uma série de... Criou um pânico coletivo que era refletido nas redes sociais, principalmente o Twitter e também o Facebook. Então, qual era o mecanismo que a gente tinha? Utilizar a própria rede para tentar fazer aquilo... Um mecanismo de controle, enfim, de amenizar aquele pânico coletivo. Eu tenho aqui uma apresentação... Precisa do apoio do... Ela é muito... Ela, na verdade, não é extensa, não. É só para vocês terem uma ideia do que a gente criou lá no Extra. Jornalista tem muito isso, né? Quer dizer, enquanto os eventos aconteciam desde o dia 21 de novembro, o incêndio... Cobertura dos ataques. Cobertura dos ataques. Cobertura dos ataques. Jornalista tem muito isso, né? Quer dizer, os eventos começaram, os ataques começaram e a gente perguntando qual é a notícia além daquilo, né? E a gente descobriu que realmente o boato era a principal notícia. Então, naquele momento, a gente conversando ali com os outros editores, aí eu pensei em criar a hashtag, as hashtags... É boato e é verdade. Pode ir passando. Vou precisar de uma ajuda. Se tivesse o... Boa! 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 Oi! Boa! 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 Oi. Então, só para vocês terem uma ideia, o Rio vivia um momento de terror, pânico, medo e uma série de ataques. Esse era o cenário do Rio de Janeiro naquele momento. Então, as cenas de guerra, a ação da polícia, a apreensão de combustível, o uso do caveirão e já os primeiros confrontos do combate das forças da polícia contra o tráfico. Isso tudo a gente já cobria. E aí a gente convivia, eu botei aqui alguns exemplos de boatos que circulavam na internet. 78 corpos na Vila Cruzeiro, traficantes acabam de matar 6 em Copacabana, caminhão de explosivos é apreendido na Alemão. Tudo isso é boato. Então, a gente utilizou da própria rede para começar a minimizar os efeitos dessas notícias que eram falsas. E criamos a hashtag é boato no Twitter. E assim, como saber o que é verdade e o que é boato? O que estava circulando ali? Era apurando, era você voltar na essência do jornalismo e começar a ligar, ligar, ligar. Então, nós montamos uma estrutura de guerra, realmente. Tivemos reforços de outras editorias justamente para ligar para autoridades, para, por exemplo, se a gente tinha algum endereço de algum ataque, uma rua, por exemplo, ou uma avenida, um ataque na Avenida Brasil, um ataque numa rua menor. Nós pegávamos a lista telefônica e ligávamos para os moradores dessas áreas para saber o que realmente era verdade e o que era boato. E assim, a gente tinha um filtro, um controle muito mais próximo da realidade, realmente o que era boato e o que era verdade. A gente passou a ligar, ligar, ligar freneticamente. Bem, aí foi o que eu falei, a criação das hashtags, ou seja, a gente precisava fazer a triagem. Aquilo que a gente já sabia, que realmente era boato, depois de ligar e tentar confirmar, nós informávamos no blog, no Twitter do blog do Caso de Polícia, e botávamos assim, é boato que o shopping, que o barra shopping foi atacado por traficantes. E caso a gente tivesse uma confirmação, a gente colocava a hashtag, é verdade que traficantes atearam fogo em um carro na Avenida Brasil. Então isso começou a viralizar no próprio Twitter. Então, em pouco tempo, e aí eu acho que a gente teve uma ajuda bem parecida que a Renê teve, a pessoa que contribuiu para a gente ganhar mais seguidores foi a Glória Pérez. Ela acompanha o caso de polícia, ela começou a identificar no serviço que a gente criou uma utilidade pública, e aí ela orientou os seguidores dela também a passarem a seguir o caso de polícia. Então, nós tivemos uma média, nós ganhamos 18 mil novos seguidores em muito pouco tempo. Em menos de 24 horas, nós subimos mais de 12 mil seguidores. E aí a gente começou a utilizar, ou seja, não bastava a gente ficar na redação e apenas fazer, criar esse serviço. Esse serviço a gente já tinha estruturado e fez a diferença. Mas nós começamos a utilizar as ferramentas gratuitas disponíveis de broadcast, como o Kik.com, para filmar direto do Complexo do Alemão e do Complexo da Penha, ao vivo, as ações das forças de segurança. Eu também criei um pessoal e da rua, eu também mandava alguns vídeos. E utilizamos a TweetCamp. Desde as primeiras horas que nós percebemos que o serviço do É Boato e a Verdade, ele ganhou relevância nas redes sociais, nós começamos a fazer uma transmissão ao vivo de tudo o que acontecia, de toda a movimentação das forças de segurança, e começamos a informar pela TweetCamp o que era boato e o que era verdade. Para vocês terem uma ideia, tudo começou na quarta-feira, no sábado, às 10h30 da noite, nós tínhamos 2.500 pessoas assistindo a webcam da gente, direto da redação, com entrevistas que nós fazíamos ao vivo com pessoas que estavam, com policiais, com autoridades, que estavam no Complexo do Alemão e no Complexo da Penha. Está tudo arquivado, quem quiser assistir para ter uma ideia de como foi o serviço, é só entrar na TweetCamp do caso de polícia. Para vocês terem uma ideia, o serviço se tornou tão importante que nós ficamos, durante 5 dias, montamos um esquema de 24 horas no ar, porque as pessoas tinham essa necessidade de assistir. Utilizamos outra ferramenta para mostrar o que estava acontecendo, que é o slide.com, para mandar muita foto do front, do que estava acontecendo na rua. E as ferramentas para poder operar melhor o Twitter. Nós utilizamos também o nosso site para fazer esse canal com o leitor. O leitor mandava mensagens para a gente, para os policiais que estavam naquele front, ou seja, e nós levávamos as mensagens lá para o Complexo do Alemão e para o Complexo da Penha. Justamente para mostrar a força e o apoio que esses policiais estavam tendo. Então, nós fizemos um mural lá no Complexo do Alemão. Então, assim, é basicamente isso. Não vou me alongar. Foi basicamente esse o serviço que eu acho que, com o serviço do Renê, com o Dirceu também vai falar, assim, a Secretaria de Segurança também fez algumas tweetcans, algumas entrevistas, que a gente operou ali. Mas eu acho que, assim, a grande sacada e o que mostrou esse evento do Complexo do Alemão, a gente estava até conversando no início, o que era a grande discussão aqui, era justamente, como o tema aqui do debate diz, a nova voz do povo. É assim, tem a voz do povo do Renê, que fez um ótimo trabalho. Teve a voz do povo que a gente usou ali no Extra para fazer o seguinte, ó, a sua voz aqui é importante, desde que ela diga a verdade, desde que você tenha certeza de que isso contribui, porque a gente viveu um momento muito crítico no Rio de Janeiro. Eu acho que é isso que a gente conseguiu fazer nesse período aí. Obrigado. Maravilha, valeu, Fabio. Dirceu, você quer dar um toque ali? Boa tarde. Estou um pouquinho rouco, eu estou gripado, mas vamos tentar. Eu queria aproveitar a deixa aqui do Fábio, aqui em relação à participação das pessoas na disseminação das informações. Eu acho que cada um aqui tem um papel, teve um papel diferente, né, nesse episódio. E no meu caso especificamente, eu como gestor da comunicação da Secretaria de Segurança lá no Rio, o meu papel era, de certa forma, como administrar, né, essa montanha de informações e como dar feedback para as pessoas, o feedback institucional, se por um lado a internet tem toda essa característica aí de agilidade, participação coletiva, outras formas de difusão, a gente lá como órgão institucional, a gente tem que tomar um cuidado especial, porque nós somos o último a falar, né, necessariamente, porque a nossa palavra é a palavra oficial e tem que ser a palavra que dá a garantia, né. Então, a gente não consegue e nem deve ter a mesma agilidade que os veículos de comunicação têm ou que as pessoas físicas têm no seu dia a dia, né. A gente tem que tomar um cuidado extra, porque tudo que a gente fala tem uma repercussão maior, porque é a voz do Estado, né. E, então, a grande questão é como é que você administra a urgência que as mídias sociais, de certa forma, impõem ao gestor com a cautela necessária para você não aumentar o problema, né. Quando você trata especificamente de segurança pública, algo mal colocado, né, uma declaração, uma percepção oficial fora do tom pode gerar mais um problema do que uma solução. Então, é um mix entre necessidade de agir e necessidade de ter cautela. Eu acho que tem uma questão fundamental, eu estou lá desde 2007 cuidando da comunicação da política de segurança, eu acho que o meu grande desafio lá, vou falar um pouco do meu lado, que é o lado institucional, é meio que tentar incutir na cabeça dos formuladores da política, dos policiais, de certa forma, que são os pensadores da política de segurança, da necessidade de você ampliar os canais com a sociedade. E, evidentemente, que você não pode ficar de fora das redes sociais. Embora toda a cultura do serviço público, a cultura das polícias, a cultura de parte do Estado, de meio que não aceitar muito a questão da transparência, isso tudo é um embate interno que, de certa forma, você tem que conquistar, você tem que, passo a passo, explicar, orientar, esclarecer aquelas pessoas que estão formulando ações que vão impactar na vida das pessoas, de que isso é necessário, de que isso é uma ferramenta aqui bem executada, colocada no tamanho exato, vai ajudar as pessoas a entenderem o que o gestor pretende. Então, aí você tem uma série de questões, eu vou passar rapidinho, que eu não quero demorar aqui. Bom, a tomada de consciência é a primeira coisa, ou seja, fazer com que os gestores entendam que isso é necessário. Bom, vou passar isso aqui, a gente fez um site específico para uma ação lá da política do governo, enfim, já tem dois anos, está indo bem, mas não é isso que eu queria focar mais. Essa foi uma ação, que é básica, mas na maioria das vezes não é cumprida, você responder aos e-mails que chegam. Eu acho que uma pessoa, uma instituição que pretende uma certa transparência tem que cuidar disso, ou então não abre o canal. Então, botamos a seguinte regra, todos os e-mails pertinentes que chegam, nós temos que responder de alguma forma. Uma outra carência típica do Estado, você não tem pessoas com capacitação técnica para executar essas tarefas. O Estado é muito engessado, você faz uma prova hoje para passar para o concurso público, essas questões não são colocadas para o novo servidor. Então, você tem que contratar pessoas de fora para gerir toda uma área que exige uma renovação constante. Boa parte dessas ferramentas que o Fábio tocou aqui, Quick e outras tantas, as pessoas lá certamente não têm a menor ideia de que isso existe. Então, é preciso você estar sempre arejando a comunicação com ideias novas, com cabeças novas, pessoas que saibam manusear essas ferramentas. Então, evidentemente que uma providência necessária foi contratar pessoas que saibam utilizar essa ferramenta e saibam o porquê disso. Bom, aqui é um exemplo bem interessante de como é que a gente começou a trabalhar as redes sociais. Eu vou desembocar no alemão no final, tá? A gente tinha lá, tem o projeto lá das UPPs, que é conhecido nacionalmente, etc. E a gente começou a fazer um trabalho específico nas comunidades que vão receber as unidades. A Tijuca foi um exemplo claro, um bairro tradicional, havia um projeto enorme para essa área, uma descrença enorme, e nós começamos a agir diretamente nas comunidades da internet que falavam do bairro. Então, por exemplo, nós mandamos depoimentos dos policiais, carta do secretário respondendo perguntas, fazendo com que as pessoas começassem a acreditar de que iria acontecer. Isso aqui é um exemplo de uma troca de conversa entre a secretaria e apenas as comunidades da Tijuca. Uma desconfiança enorme ali no texto. Bom, uma outra ação lá bem interessante foi o seguinte, na véspera, sem dizer que era véspera, nós convocamos na sede da secretaria todos os blogueiros que nós identificamos como relevantes na região. Então, nós identificamos naquela região uns 16 blogueiros, 16 blogs e donos de sites informativos do bairro e convocamos, olha, venham aqui na Secretaria de Segurança conhecer o projeto que já está para começar. A gente não deu muita informação sigilosa, técnica, mas nós comprometemos a secretaria inteira nesse encontro. Colocamos o secretário, os subsecretários, colocamos todo o primeiro e segundo time da secretaria para uma conversa cara a cara com os blogueiros, cara a cara. E eles passaram mais ou menos duas horas e meia perguntando tudo o que eles queriam sobre o que seria esse projeto na área deles e, evidentemente, qual era a nossa intenção? Que eles, depois, repercutissem aquilo que foi discutido. Dito e feito. Deu uma repercussão enorme na comunidade que iria receber o projeto. A repercussão foi tão grande que isso vazou, extravasou para a mídia tradicional. Quer dizer, a mídia tradicional passou a cobrir o evento que era para a comunidade virtual e publicou nos jornais várias notas e colunistas e comentários dizendo que o secretário de Segurança havia recebido pessoas da comunidade para falar do projeto das UPPs. Isso aqui são fotos do evento. Eu tenho aqui até um trechinho, mas não vou passar, não. Bom, a questão dos boatos, que o Fábio já falou, nós também trabalhamos isso oficialmente, não com a agilidade dele, mas pelo menos com a cautela e com a certeza de o que era e o que não era. Bom, na mesma linha, a gente usando o Twitter da secretaria para negar algumas informações importantes, aquelas que causariam mais impacto. Isso aqui é um gráfico interessante. na verdade, a ocupação do alemão não foi uma ocupação, ela se deu em duas etapas. Ela começou com uma ocupação na Vila Cruzeiro, que é a comunidade vizinha, e ela gerou uma outra ocupação maior no dia, dois ou três dias depois. Isso aqui são o número de seguidores lá no Twitter, e nós começamos a fazer uma tweetcam com o subsecretário, a primeira, a segunda e a terceira, e nós culminamos uma tweetcam com o próprio secretário de segurança, dando explicações sobre tudo o que tinha acontecido. Mas a nossa preocupação aqui na tweetcam era principalmente contextualizar o que estava acontecendo. Não era para ficar falando especificamente do episódio que as pessoas tinham acabado de assistir na televisão. Era basicamente, olha, isso serviu para quê? Para onde estamos indo? Qual é o nosso projeto? Qual é a próxima fase? O que nós pretendemos no próximo ano, daqui a dois anos, três anos? Foi um encontro mais informal, mais relaxado, porque já tinha, o pior já tinha passado. E o resultado aqui, em termos estatísticos, o gráfico mostra para vocês. E aqui, uma outra ferramenta que eles usaram, e a gente usou também, denúncias que foram repassadas à inteligência, para serem checadas no Twitter. E aqui, uma foto da tweetcam do secretário, não vou passar que vai demorar muito, mas só para ilustrar o que eu acabei de dizer. Três tweetscam com o subsecretário e o secretário. Mais de mil participantes ao vivo, uma repercussão enorme depois, porque isso fica gravado. A gente tem aí um número maior, que eu não tenho de cabeça. 200 mil pessoas de alcance, essa entrevista, feita com moradores e com vizinhos daquela região, principalmente. Bom, e acontecendo um efeito inverso, né? Há uma iniciativa pouco comum do setor público, gerando uma repercussão na mídia tradicional. Quer dizer, as pessoas acharam tão estranho o Estado fazer uma coisa dessa, que acabou virando notícia, né? O mediador, a mediana, a mediação, né? A maluquice. Mas, assim, foi notícia em tudo quanto é lugar. É evidente que o episódio, o impacto enorme, isso virou uma curiosidade, mas, de certa forma, aumentou o interesse e a curiosidade na movimentação da secretaria nas redes sociais. Obrigado, Dirceu. Se você quiser fazer alguns comentários antes da gente começar o debate, acho que vale a pena. Boa tarde, meu nome é Fernando, eu sou do WebCities e queria agradecer o convite de estar aqui. Acho que o tema é super pertinente e a gente está bem representado aqui pelo governo, pela mídia e pelo cidadão. Eu acho que, eu acredito que a grande questão que a tecnologia pode nos ajudar com isso é promover uma quebra da hierarquia da informação, né? A gente pode dizer que a informação pode ser o grande problema, a má informação pode ser o grande problema dos grandes conflitos que existem, né? Então, a gente conseguir, de alguma forma, fazer com que essa hierarquia seja quebrada, não a hierarquia de poder das instituições dos sistemas, mas que a hierarquia da informação seja quebrada, seja respeitada e seja valorizada dentro de cada setor, de cada setor, acho que nós temos um grande passo pela frente. Eu acho que o governo aqui do Estado lá, representado pelo Disseu, tem um grande desafio, né? Tem um grande desafio. Por que eu entendo que é um grande desafio? Porque são instituições muito antigas que chegam a tecnologia e passam por cima. Você tem uma política, você tem uma história das pessoas que trabalham com o governo que é muito difícil dessa cultura tecnológica entrar de uma hora para a outra. Por outro lado, você pega o jovem como o Renê, que ele já nasceu com o celular na mão. Então, é uma distância muito grande e eu acredito que é o que a gente pode contribuir, que é o que a gente tenta fazer na WebCities, que é o papel de conseguir criar esse engajamento cívico, de como a gente pegar essa informação e qualificar essa informação, como pegar esse monte de informação que está na internet, esse volume estrondoso de informação e conseguir qualificar. E eu acredito, sinceramente, que a gente só consiga qualificar essa informação se a gente conseguir sentar todo mundo numa mesa, tanto os governantes, a mídia e o cidadão. Por isso, agradeço muito de ser convidado para participar aqui, e estar debatendo sobre esse tema que a gente acredita muito que é uma porta, vamos dizer assim, uma oportunidade que a gente vai ter de trazer mais qualidade, mais respeitabilidade para qualquer tipo de sistema que exista. Obrigado, Fernando. Eu vou pedir para descer um microfone aí para quem quiser fazer pergunta, mas só para começar e provocar um pouco essa discussão, me parece que é um consenso comum nessa mesa aqui, que num contexto como esse, acho que a gente discutia logo no começo aqui, não vamos focar, não vamos discutir exatamente o episódio do complexo do alemão, porque ele é um episódio, enfim, e que tem uma série de considerações, mas no fundo é uma situação de conflito, uma situação de crise, no qual as redes sociais, nos quais as ferramentas de comunicação e, como diz o título do nosso painel, um espaço onde a nova voz do povo pode fazer alguma diferença, mas assim também o é as chuvas que hoje afligem o Rio de Janeiro. Acho que aí também tem um espaço para esse tipo de ferramenta ser utilizado. Ainda assim, a minha provocação aqui é no seguinte sentido. Ainda que o Renê represente aqui a sociedade, e eu já ocupei esse espaço em alguns debates, eu sempre acho uma carga pesada demais uma única pessoa representar a sociedade civil, ainda assim ele publica o jornal A Voz da Comunidade. E nas várias apresentações, ou em todas as falas, comentou-se, olha, esse aqui é o número de, é o aumento de seguidores do meu perfil, tem mais gente consumindo a minha informação por esses novos meios, por essas novas tecnologias, e isso é muito importante. Mas até que ponto a gente conseguiu, tanto nesse episódio do Alemão, e até que ponto a gente de fato está aumentando o número de vozes que estão dialogando, que estão falando e trazendo informação. Porque o processo, de novo, se a gente volta à origem do jornalismo, o processo de ir numa redação, num ambiente de guerra, junta, desloca pessoas de outras redações para fazer esse trabalho de telefonar e ligar e confirmar com as fontes, é um processo legal para caramba, que gerou um processo muito interessante. Mas, no fundo, no fundo, as redes sociais que poderiam estar sendo usadas para, de fato, alimentar isso, se a gente tivesse uma inclusão social e digital nesses morros, nesses espaços, talvez não esteja sendo contemplado como deveria. Então, a minha pergunta é, do ponto de vista de comunicação, como a gente trabalha esse desafio? E do ponto de vista de política pública, como é que a gente trabalha para, de fato, empoderar novas vozes e fazer que eles usem a sua TweetCam, eles usem o seu Twitter para poderem serem agentes comunicadores? E eu acho que um pouco o UPP Repórter tem a ver com essa história também. Então, antes mesmo dessa toda repercussão que teve no Twitter do Voz da Comunidade, eu já tenho um jornal no Complexo do Alemão há cinco anos, chama-se o jornal Voz da Comunidade. O jornal eu criei quando eu tinha 11 anos de idade. Eu participava, na verdade, de um jornal escolar, criado pelo Grêmio Estudantil, e aí eu pedi à diretora para participar desse jornal. Demorou um pouco, porque eu tinha 11 anos, e geralmente com 13, 14 anos, e aí não consegui. Mas eu insisti tanto que ela autorizou. E aí, depois de eu participar do jornal, ainda fui procurar ela depois para poder criar um jornal para dentro da minha comunidade. E aí ela foi me dando apoio, foi dando suporte, foi fazendo as certas, tudo o que eu precisava, ela foi me apoiando. Os professores aqui já ajudavam a fazer a correção do material, de tudo, a revisão do jornal. E depois de um tempo eu percebi que tinha as coisas para mudar, tinha que ser mais profissional. Porque, às vezes, eu colocava, por exemplo, um anúncio, eu confundia muito o que era propaganda e o que era notícia. E às vezes eu colocava assim, por exemplo, Barraca da Aline está vendendo cachorro-quente, na capa do jornal. E eu pensava que era uma notícia, mas não era. Eu estava fazendo propaganda e as pessoas iam consumir nesse local. Então, é uma coisa assim que, para a minha vida, foi uma experiência muito boa e que marcou muito na minha vida, entendeu? E aí depois eu tive que procurar uma gráfica para poder rodar o jornal, porque a escola não podia ficar mais fazendo. Novos anunciantes surgiram, eu tive que fazer uma tabela de preço. Aí teve isso todo o esquema. Eu comecei a lidar com a internet quando eu acessei, a primeira vez, com 11 anos, o computador da escola. E eu acessava a internet da escola. Pesquisava no Google assuntos tipo horóscopo, para botar no jornal e na rádio escolar. E aí, na comunidade, até cheguei a criar uma rádio comunitária, que era na Associação de Moradores. Eu criei a rádio, e aí funcionou uns dois anos, mais ou menos, e as pessoas gostavam muito. Algumas reclamavam, porque sete horas da manhã a gente estava lá já gritando, lá para a comunidade. Mas aí, as pessoas aceitaram. E o Twitter do Voz da Comunidade foi o seguinte. Como eu falei no início, não era o meu objetivo de transmitir para todo mundo, para todas as pessoas de vários países, de vários estados do Brasil assistindo. O meu objetivo, no início, era mesmo falar com meus amigos como estava a situação. Se eu estava bem, eles perguntavam, você está protegido em casa? Está no quarto? Está na sala? Está embaixo da cama? As pessoas perguntavam muito sobre isso. Então, resolvi informar eles. Nesse momento, está passando um helicóptero no Alemão. Aí eles falavam, fica escondido, não sei o quê. Falava até, para de tuitar, procura um lugar. Mas eu estava no meu quarto, estava no meu quarto, estava no local bem protegido. E aí, depois disso, como ele falou também, foi a Glória Pérez que divulgou o caso de polícia. Eu também comecei a seguir. Vocês seguiram, fizeram até entrevista comigo também, várias vezes, para saber como estava a situação. E aí, a mídia caiu muito em cima do Voz da Comunidade, por conta das pessoas que começaram a seguir. Eu acho que o primeiro portal de notícias que divulgou, acho que foi o G1. Ele divulgou, é, tuiteiro do alemão passa informações ao vivo. Foi logo assim que começou a operação no alemão. E aí, as pessoas aumentaram, lógico, o número de seguidores. A mídia começou a me ligar, o telefone não parava de tocar, toda hora querendo uma entrevista. Por que a gente resolveu cobrir isso. Mas foi uma coisa assim do momento. A gente não, não era o nosso objetivo como, é, o É Verdade, né? E, do Jornal Extra, não era o objetivo assim de, de expandir assim como estava. Era só mesmo para informar os meus amigos. E aí as pessoas começaram a divulgar. A Glória Pérez mesmo falou, estou acompanhando o Voz da Comunidade. E aí subia o número de seguidores. Aí dela já vieram outros famosos. Fernanda Paz Leme, o Hugo Glóz, que é um personagem lá do Twitter, também retweetou bastante o caso de polícia. Várias pessoas importantes, assim, do Twitter começaram a divulgar. O Jorge Pontual, o Hélio de La Penha, a atriz Suzana Piz. Muitas pessoas começaram a divulgar o Voz da Comunidade e teve uma visão. E a mídia caiu muito em cima da gente. Por exemplo, no mesmo dia que aconteceu essa operação, ligou a produção do programa do Gugu. Aí eu entrei ao vivo no programa, não sei se vocês assistiram. Passou ao vivo no programa no final, falando como estava a situação no Alemão. Aí no outro dia já tinham outras mídias também fazendo entrevista com a gente. O Extra, o Globo, as mídias em geral. E eu fiquei, assim, um pouco assustado com o que estava acontecendo. Porque a gente não sabia que ia ter tanta repercussão. Um simples tweet do que o tiroteio agora no Alemão. No mesmo segundo tinha 250 pessoas retweetando, entendeu? Então foi uma coisa, assim, de que a gente... Eu não imaginava que isso fosse acontecer de uma hora para outra e o Voz da Comunidade tivesse essa visibilidade que está tendo agora. Deixa eu só fazer um... Quando começou esse negócio de rede social e tudo, você falou a parte de seguidores. Por que que seguidor, nesse caso aqui, no nosso caso, é importante, além da obviedade de a gente ser um veículo de comunicação? É que durante algum tempo defendeu-se uma ideia de que... Do conteúdo colaborativo, né? A Web 2.0 realmente é fantástica, é louvável. E começou a ter um segmento que, assim, o jornalismo vai acabar, o jornalista vai acabar. E o evento provou para a gente que, assim, as pessoas procuram a informação confiável e de credibilidade. E você não faz isso sem esforço. Então, assim, como a gente usava as redes sociais? Então, assim, quando alguém retweetava a gente, o programa que a gente usava era justamente para a gente ter, em tempo real, quem estava retweetando a gente. Fala assim, ó, teve um carro queimado na Avenida Brasil. Aí a gente mandava uma resposta. Você viu? Você passou? A pessoa não tinha passado. Só que aí, na verdade, ela acabava difundindo uma informação com uma afirmativa que causava pânico, porque as pessoas não saíam de casa ou não passavam para uma determinada avenida. Então, assim, o que foi diferente? A gente sabia, a gente retweetou o René várias vezes, a gente passou a seguir o René, não só o perfil da comunidade, como o perfil do René e dos colaboradores do René. Só que o René, ele estava num ponto do Morro do Adeus, que, para quem não conhece o Rio de Janeiro, é o Complexo do Alemão e o Morro do Adeus. Não é isso, René? Então, assim, o René, ele sabia de um ponto, e com a rede de colaboradores dele, que ele confiava, ele tinha algumas informações melhores, com pessoas que moravam também no Complexo do Alemão. Só que a gente estava em pontos que o René não estava. Eu estava num ponto, num dos acessos, no Morro da Fazendinha, em que o tiroteio acontecia de dois em dois minutos. Então, a informação que eu tinha ali, ninguém estava passando pela rede social. Então, é o seguinte, o que a gente entendeu com isso, é que tem que ter muito cuidado no uso da informação que circula nas redes sociais. E a gente virou um canal ali, justamente assim, você vai saber realmente o que é verdade, o que é boato. Ou seja, você vai ter tranquilidade. Se a gente está colocando aqui que uma informação é boato, o Dirceu mostrou na apresentação dele ali, o caminhão de explosivo. Quer dizer, foi uma informação que surgiu do nada e circulou, e depois isso na rede social causou um estardalhaço tremendo, e aquilo foi usado durante vários dias. Então, assim, a gente usa, sim, a informação desses, dos tuiteiros que nos seguem, desde que ela tenha uma confirmação, desde que aquela pessoa diga, não, eu passei e vi, meu pai passou e viu e chegou agora em casa. E aí, mesmo assim, a gente continuava o processo de apuração. E para vocês terem uma ideia de que, como a gente leva tão a sério essa coisa da informação, essa tragédia das chuvas no Rio de Janeiro, todos os veículos tentaram fazer alguma coisa diferente para ajudar. Porque eu acho que aí vai muito além de você ter audiência. Você tem que conseguir a melhor informação, mas você também tem que prestar um serviço. E a comunicação agora está sendo retomada com a região serrana. Mas, no início, você não conseguia ter contato nenhum. Só que teve uma iniciativa do mundo analógico, que foram os radioamadores, que formaram uma rede solidária, utilizando a comunicação de rádio transmissor. Então, o que a gente fez? Se essa era a melhor informação e a gente não conseguia, porque nós estávamos com uma equipe em Friburgo e outra em Teresópolis, nós montamos uma base com a ajuda de um radioamador na redação do Extra. Então, o que a gente fazia? Porque a gente também não podia operar por conta da Anatel. Nós passávamos um rádio, Nextel, para o radioamador que nos ajudava, ele acionava a rede. E a rede tentava confirmar se a pessoa que morava na rua tal, em Teresópolis, ou, pelo menos, se aquela rua estava alagada ou ainda existia, porque bairros inteiros foram devastados. Então, a gente sabia que aquela rede solidária estava prestando serviço. E a gente trouxe o mundo analógico para o mundo digital. E o que a gente fazia? Utilizava tanto o Twitter Extra Rio, arroba Extra Rio, como o site do Extra, para divulgar a rua tal, ou então o fulano de tal está bem. E, assim, se você souber a situação de determinada área também, você pode mandar para a gente. E a gente publicava no site. E só para finalizar, a parte do trabalho que o Renê faz é muito importante. A gente já tinha feito até matéria com o Renê antes mesmo do sucesso do Twitter, da voz da comunidade. O Extra, hoje, treina com o projeto Repórter do Amanhã. Nós temos um projeto dentro da redação que é o Repórter 3G, que é o jornalista totalmente digital, na rua, editando vídeo, fazendo matéria, postando onde ele estiver. A gente treina, hoje, meninos de escolas públicas. E a segunda escola que a gente está treinando é uma escola só com moradores do Complexo do Alemão, justamente para fazer essa cobertura dos locais que a gente não está. Então, a tendência para 2011 é que a gente treine mais ou menos 10 turmas. e nós consigamos ter correspondentes, adolescentes como o Renê, que possam passar melhor informação para a gente. Alguma pergunta aí? Tem alguém que queira? Oi, boa tarde. Meu nome é Ingrid Zavarese, eu sou autora, eu trabalho na TV Globo. e eu queria fazer uma pergunta ao Dirceu, que é uma coisa que eu venho acompanhando já há alguns anos, eu trabalho com marketing político também. E a gente vê que o povo se sente, vamos dizer assim, achacado, achacado, o povo se sente achacado por dois poderes, tanto o poder do governo quanto o poder paralelo. Então, o poder paralelo, ele cala a voz da comunidade, as pessoas têm medo, e o poder público, ele também, através de negociações, enfim, que a gente sabe, ele também cala a voz da imprensa, ele negocia com empresários, ele negocia, inclusive com o próprio poder paralelo. Então, existe toda uma boataria, e existem uma série de correntes que falam coisas do tipo, ah, o PP é uma farsa, isso não existe, o tráfico continua vendendo droga nas favelas, e a única coisa que o PP promove é uma negociação, ok, vamos abaixar as armas, e tal, e surgem boatos do tipo, ah, o nosso governador promoveu a saída da droga de uma comunidade, foi para outra, e protegeu esse transporte de drogas, enfim, onde que eu quero chegar com isso? Como é que o poder público hoje vê essa tremenda transparência que as redes sociais estão começando a provocar para todo mundo, ou seja, a rede social, a web, ela começou a virar uma arma muito poderosa nas mãos do povo, nas mãos dos meninos, como Renê, e uma coisa muito importante também é que a rede social, ela iguala, ela é extremamente social porque ela iguala todo mundo, não importa se o Renê está na favela e se a Narcisa Tamborideg está lá na janela do apartamento dela jogando coisas na Avenida Atlântica e tweetando sobre isso, porque o Twitter iguala todo mundo, as pessoas seguem tanto o Renê quanto seguem a Narcisa e prestam uma atenção imensa no que eles estão falando e estão retuitando tudo o que eles estão postando, certo? Então, assim, politicamente, como é que você vê esse excesso de transparência agora para o governo, para as eleições, para as campanhas políticas, porque tudo que é escrito, isso tudo fica registrado, né? E quando começa uma campanha política, com perdão na palavra, todo mundo começa a jogar merda no ventilador, entendeu? Então, eu queria saber como é que você vê agora esse excesso de transparência, que é uma coisa cada vez mais crescente, é incontrolavelmente crescente. Em 2010, o Twitter ganhou 100 milhões de contas novas, 100 milhões, e isso é um número que vai crescendo cada vez mais. Eu queria saber o que você acha disso. Tisseu? Bom, esqueci seu nome. Ingrid. Oi, Ingrid. Eu acho assim, na verdade, você colocou uma série de questões aí, né? Não foi uma só. Algumas eu não tenho como explicar aqui, porque eu acho que vou me alongar demais em relação, por exemplo, à questão do projeto lá das favelas, pacificadas. Eu acho que, assim, a melhor maneira de avaliar é ir lá visitar, ou então tentar seguir alguém que seja minimamente isento para poder fazer a sua avaliação. Enfim, não vou nem defender o projeto aqui, eu acho que aqui nem é o fórum para a gente discutir essa questão. Eu acho que não sei se é bem avalanche de transparência, eu acho que é uma avalanche de informações. esse é o primeiro ponto. Eu acho que tem uma questão fundamental que é a questão da relevância, né? Porque com tanta informação assim e a tua unidade de tempo para poder consumir qualquer coisa, inclusive informação, é a mesma. Então, mais do que nunca, você tem que saber escolher aquilo que lhe interessa ou que não lhe interessa. Então, a relevância, o recomendador, que é, de certa forma, o papel que a mídia tradicional tenta fazer nessas redes, vai ter um papel importante. Tem gente até estudando isso profundamente, do recomendador. Ele pode ser uma coisa institucional ou pode ser uma rede social específica. Tem uma outra questão que eu acho o seguinte, é... na fala dele lá, eu acho que não é... existe a pressão, né? Eu acho que o que está tendo é que a privacidade está se perdendo, né? Então, você vai ter mais episódios de flagrantes em várias áreas, tanto o público quanto o privado. É uma questão a se adaptar, porque a grande questão, o grande sofrimento nosso lá é sempre contextualizar e não achar que o fragmento conta o todo. o que você... O que a gente tem é um avalanche de fragmentos. Tem um assalto na rua tal, mataram cinco pessoas. Ok. Pode ser mentira como pode ser verdade, mas o que que isso impacta na realidade que já é dada? Está piorando ou está melhorando? Para onde nós estamos indo? Para a sociedade melhor ou para uma sociedade pior? Eu acho que a gente tem... A grande discussão hoje é como é que a gente não esquece o olhar de perspectiva para a gente não ficar sempre discutindo pontual. flagramos um policial estorquindo um sujeito na rua. Ok. No todo, a polícia está melhorando ou está piorando? Eu acho que essa é uma discussão importante. Outra coisa interessante em relação à pressão a governos. Eu dei o exemplo aqui da Secretaria. Lá, nenhum dos gestores são do Estado. Nós somos pessoas de fora do Estado. eu sou da iniciativa privada, sou um consultor que estou lá ajudando. Os secretários de Segurança e os principais subsecretários são da Polícia Federal. Eles são do Estado, mas de outro nível de entidade. Na fala dele lá, do Renê, não é Renê? Não, Renê não, do Fernando. Ele falou assim, se haveria um engajamento natural das autoridades e dos governos em prestarem mais contas por conta dessa avalanche. Eu não estou muito certo disso, não. Eu posso abrir contas, abrir Twitter, abrir canal, mas o que importa, se o que eu estou colocando ali dentro de conteúdo é relevante ou não é. O fato de eu estar abrindo contas no Twitter, ter mais seguidores ou menos seguidores, de eu colocar um site para explicar, eu tenho que ver se o que eu estou colocando é relevante para a população ou não é. É de fato uma prestação de contas. Eu acho que a estatística apenas não te diz a toda a verdade. Eu acho que há segmentos, eu não gosto de usar essa palavra, mas é que todo mundo usa, menos politizados. É ruim, que talvez estejam menos comprometidos com certas coisas estranhas, que não vê nenhum problema em usar a transparência como uma ferramenta até para a projeção do trabalho. Eu acho que a Secretaria de Segurança do Rio é um bom caso, sem a menor sombra de dúvida. A reputação que o Secretário de Segurança do Rio tem hoje, eu acho que nem ele imaginava ter no início do trabalho, nenhum de nós. Isso não é a construção de um ou de uma equipe, isso é todo um ambiente que vai percebendo e vai agregando. Você tem que surfar, você não pode, vou fazer a seguinte ação, isso vai dar resultado e eu serei bem sucedido. Isso é conversa fiada. Tem todo um ambiente aí que influencia. mas eu não sei se os governos, porque o que são os governos? São pessoas ali que têm um período de tempo para mostrar um serviço, depois elas vão embora e elas jogam para ficar mais tempo se for do interesse delas. Eu não sei se a transparência é a primeira na lista delas. Pode até ter a pressão da sociedade, eu acho que criaram-se novos canais. Mas eu não sei, eu acho que ainda tem que esperar um pouquinho para ver se as políticas com P maiúsculo, vamos incentivar, mas incentivar o quê? Eu posso lá colocar tudo na internet e malandramente não colocar nada relevante. Sou transparente ou não sou? Eu posso dar uma entrevista e não te dizer nada. Eu não sei, eu acho que a sociedade tem que criar outras formas talvez de medir essa transparência. Não sei, não conheço todas as ferramentas, não conheço o trabalho das organizações, mas uma sugestão, eu acho que para melhorar a pressão, para agilizar esse processo, eu acho que tem que se estudar de que forma inteligente eu posso descobrir se existe de fato transparência, seja na rede social, seja na imprensa, importa. Eu vejo assim um pouco. Ok, obrigado. Fernando, dá uma... Eu queria aqui voltar e fazer um comentário sobre outra questão e emendando nessa, sendo bem rápido. a outra questão o Marcon perguntava sobre a relevância real de quando você vai tendo muitos seguidores, aquilo realmente está se transformando em a nova voz do povo. Para falar a verdade, eu acredito que nem a nova voz do povo, a real voz do povo, porque a voz do povo sempre esteve lá. Só que na realidade a gente tinha algumas hierarquias que elas eram filtradas pelas instituições, seja de mídia, de governo, de alguns sistemas. E eu acredito que não existe nenhuma mudança que não tiver alguns grandes desafios. Eu acredito que nós estamos no meio de uma revolução, porém uma revolução pacífica. Não tem como você dizer que o desconforto que está gerando em várias pessoas, o volume de informação que está na internet, é geral, é tanto desconforto de nós usuários comuns, quanto de governo, quanto de mídia, todo mundo está esperando o que fazer com isso. Como nós vamos resolver essa questão? Eu acho que o grande benefício que a gente pode focar, que é o que a gente acredita muito, é que quando você acredita, quando acontece que o René está lá na casa dele, passando a informação e o René, quantos anos você tem? Com 17 anos, passa a ser ouvido e ele passa a interferir no seu bairro, na sua comunidade, o senso de pertencimento que o René adquiriu, a gente não tinha antes. Ele tem um senso de pertencimento, de estar ali na comunidade, de interferir na vida, que isso não era possível antes sem a tecnologia. É óbvio que esse benefício nos traz outros problemas, outros problemas da informação desacebada, enfim. Entrando um pouco no assunto aqui da Ingrid, eu acredito no seguinte, Ingrid, sempre que tiver alguma disputa, você vai ter verdade com o ato. Então, quando você entra na questão de segurança, você vai esbarrar no governo, você entrou no governo, você vai chegar no governador, que vai chegar numa questão política. Aí, sempre vai ter boato, verdade e boato. Para mim, como que a única maneira, ou a maneira mais difícil, mas que a mais eficiente de combater isso, é você valorizar um dos pontos. Então, se está existindo muito boato, talvez o melhor dos pontos seria a gente valorizar o que é verdade. Não dá para mim chegar lá e falar, isso é boato, gente. Eu acredito, Odisseu, que um grande papel do Estado não é uma pressão para abrir os dados, que essa questão de transparência é uma coisa muito polêmica. Quando eu falo polêmica, é que os próprios governos, eu já participei em alguns fóruns, inclusive com o Marcum, é muito deturpado o que é transparência, o que é um governo ser transparente. Nós estamos um pouco distantes de ser transparentes aqui no Brasil. Nós vamos chegar lá? Acredito que vamos. Mas eu acredito que a pressão que há, que existe, é que a gente não pode perder essa questão do senso de pertencimento. Isso é benéfico se o Estado conseguir usar isso a favor dele. Então, qual que seria uma maneira? Por exemplo, talvez não seja o papel do Estado gerar conteúdo, mas é o papel do Estado, ele, por exemplo, desenvolver mecanismos, desenvolver aplicativos que o René possa colocar o conteúdo dele e esse aplicativo, sendo disponibilizado pelo governo, já passa por um filtro de conteúdo com um pouco mais de qualidade. Não é a transparência de que eu estou fazendo, não é números, é conseguir qualificar um pouco melhor o que a gente já existe. Não é uma questão de pressão que vou ir para a rua e exigir que o Estado faça isso ou aquilo. Não adianta, para mim, nessa guerra não tem bem e mal, está todo mundo junto. Não adianta ser só crítica. O problema tem muito. Agora, o que podemos fazer? Eu acho que a discussão tem que ser essa. Bom, estamos com um problema. O Estado tem dificuldade, o cidadão tem dificuldade, a milícia está lá dominando tudo, mas aí, nós estamos aqui querendo fazer alguma coisa, o que a gente pode fazer? Em palavras rápidas, como a gente pode valorizar o que é do bem, que eu acho que é a essência de cada um que quer fazer? E eu acredito, sim, com a tecnologia e com cada um fazendo o papel dele, o Estado disponibilizando a tecnologia e talvez os aplicativos que possam ser usados. O cidadão colocando conteúdo, que todo mundo pode produzir conteúdo. A mídia fazendo o papel dela de uma forma mais crítica e mais qualificada. Eu acredito, sim, que a gente tem muito a melhorar. Não tem dúvida nenhuma disso, principalmente no Brasil, que a própria Ingrid falou. é a disponibilidade, o brasileiro tem uma certa, tem uma predisposição a absorver a nova tecnologia muito rápido. Tanto é que o Orkut, Twitter foi onde mais cresceu no mundo. Então, ou seja, eu acredito que hoje no Brasil a gente tem, culturalmente, momento econômico e de informação, uma oportunidade na mão de fazer alguma coisa que seja relevante. Enfim, é isso. Maravilha. Acho que a gente tem tempo para mais uma pergunta. Duas. Vou fazer o seguinte, eu vou pegar as três perguntas e aí a gente encerra, porque a gente faz as três perguntas de uma vez. Pode ser? Oi, boa tarde para todo mundo. Meu nome é Daniele e eu queria fazer uma pergunta para o Dirceu. Eu queria saber... Acho? Oi. Oi, oi. Eu queria saber do Dirceu se dentro da secretaria já existia, assim, no plano de gerenciamento de crise, a questão das mídias sociais, porque essa invasão aí nos complexos foi um momento de crise muito forte, né? E eu queria saber se vocês já previam que ia ter esse volume de informações muito grande nas redes sociais e se dentro do seu planejamento de gerenciamento de crise de comunicação, se já existiam algumas estratégias direcionadas para as redes sociais, para as mídias digitais. Oi, meu nome é Fátima. Uma coisa que eu sinto em nós, de uma maneira geral, é que nós tendemos a acreditar no pior e falamos mais do pior. Parece que nós vivemos um país que não serve para ninguém. como é que a gente lida com o nível de fofoca e o nível de maldade? Eu acho que isso que é um negócio legal de saber. como é que a gente lida com a maldade e fofoca se pula na internet. Alô, boa tarde. Bem, eu trabalho com tecnologia, então eu tenho conhecimento, domínio de tudo isso aí que a gente está falando, de mídias sociais e tal. Eu trabalho diretamente com isso e sou carioca, também conheço a realidade do Rio de Janeiro, vivi lá meus 28 anos. Então, eu sei bem como que é essa situação. Sei que a população lá tem já uma desconfiança, já não ela não deposita confiança mais, nem no governo e nem na mídia, porque muitas informações são encobertas. em diversas situações isso aconteceu. Até mesmo nessa situação do complexo, quando a gente vê na mídia, parece que a cidade inteira foi tomada. Isso é uma coisa que, por exemplo, não é verdade. Nada que acontece na cidade inteira. O Rio de Janeiro é muito grande. Então, a impressão que é passada para as pessoas em outros estados, eu também como já saí muito do Rio de Janeiro, inclusive nessa situação aí, eu não estava no Rio, eu estava aqui em São Paulo já e as pessoas ficavam me perguntando. e eu falando, não, isso aí é coisa da mídia, sabe como é que é, né? Tipo, estou acostumado. Já cheguei em Curitiba conversando com amigos e as pessoas que nunca tinham ido ao Rio de Janeiro achavam literalmente que a gente andava em meio a tiroteios todos os dias, que a gente desviava de balas e coisas desse tipo. Então, a imagem pública do Rio de Janeiro para fora do Rio de Janeiro é muito diferente do que é lá. Só quem mora lá, quem vive lá, sabe como que é e sabe do exagero da mídia e sabe do encobrimento de informação que o governo sempre está no meio. Então, assim, quando ele falou que estão bem representados pelo governo, pela mídia, pela população, mas ainda assim, quando há um atrito entre um e o outro, sempre é a população que paga o pato, sempre é onde estoura, a corda sempre arrebenta do lado mais fraco. Então, assim, o meu questionamento é será que a quantidade de boatos, talvez até vai responder um pouco do que a professora Fátima falou ali, que será que a quantidade de boatos e de mentiras teve tanta credibilidade porque a mídia e o governo já estão perdendo a sua credibilidade? Então, aí a proposta dele é muito relevante que, no caso, talvez realmente a participação popular real vai começar a criar uma credibilidade maior se a mídia e a população caminharam juntas e contarem a mesma história, não vai reforçar a verdade e vai calar os boatos? Então, tem que haver... E isso eu acho que é transparência, entendeu? O povo podendo falar e a mídia sem encobrimento de fatos, porque sempre fica aquela história na mídia do governo, não, porque isso aqui vai causar caos, vai causar confusão, mas muitas vezes causaria soluções, mas é uma desculpa em cobrir os fatos. Então, será que o fato de tantos boatos acontecendo por causa da falta da credibilidade da mídia do governo hoje? Tá certo. Obrigado. Eu vou pedir para responder aqui. Se tiver, se a gente tiver tempo depois, eu passo de volta para isso, senão fica muita pergunta. Tá bom? Quem quer puxar aí primeiro? Posso começar pelo fim? Maravilha. Posso fazer a última? Ela quer fazer uma pergunta. Eu queria fazer para o Disseu. Não, eu queria pedir para a mesa responder primeiro, senão a gente vai ficar sem tempo. Eu volto para vocês. Eu estou saindo, eu só quero que ele cheque uma coisa em Teresópolis. Você já ouviu falar de HAARP? É um armamento americano que está no Alasca que muda o clima. Da Hadeon, a mesma que fez o Sivan. Eu acho que vocês deviam dar uma pesquisada em HAARP e dar uma olhada no que aconteceu em Teresópolis. Eu fui casada com o porta-voz do Clinton e eu sei o que eu estou falando. Fábio, se você puder puxar aí a resposta. Tá. Entrar no mérito. Vou começar pelo fim aqui, pela parte que trata da mídia. Eu vou falar pela experiência da gente. Eu acho que a gente sempre tende a satanizar. Eu tive essa sensação, toda vez que eu saio do Rio e alguém pergunta sobre o Rio, realmente parece que a gente vive numa área, parece que a gente vive no Iraque. Eu acho que em alguns momentos a gente vive sim e viveu durante várias vezes. E algumas vezes a mídia ajudou a difundir boatos, sim. O Dirceu até mostrou um exemplo aqui na apresentação dele. Só que é muito simples porque não existe informação que a gente publique que a gente não pergunte para pessoas. então são as pessoas que são as nossas fontes de informação. Então se alguém produz uma notícia que não é verdadeira, tem dois canais. A gente que publica e tem a responsabilidade de não checar direito e tem a pessoa que nos passa a informação errada. Então assim, nesse caso, eu acho que boato não surge porque a gente está cobrindo mal. A gente não tem condição de estar em todos os lugares no Rio de Janeiro. Agora, o Rio de Janeiro vive uma situação hoje, eu digo muito melhor, o Dirceu aqui falou sobre o secretário de segurança, eu cubro polícia, cobri polícia durante 15 anos no Rio de Janeiro e o Rio de Janeiro município, é só você fazer uma conta, ele tem 156 bairros e 800 favelas, 80% tem tráfico de drogas e milícias, ou seja, é uma conta que não fecha. É óbvio que hoje a gente tem uma situação muito melhor porque você tem quase toda a zona sul pacificada e eu sou testemunha de que o projeto de pacificação do governo é um projeto que é excelente, principalmente para quem mora nessas regiões. Então, assim, de repente, uma realidade da gente, o René nasceu no Morro, mora no Morro do Adeus, hoje é um lugar que tem paz, mas o Morro do Adeus foi palco de grandes guerras no Rio de Janeiro. Então, isso não é exagero. Quando você tem um tiroteio, quando você tem pessoas que, quando você está indo buscar seu filho na escola, morrem com uma bala perdida, isso não é exagero, isso não é boato, isso não tem como a gente inventar. E o que a gente fez aqui, o recorte que a gente fez aqui, é justamente mostrar um esforço que a gente está fazendo para a gente começar a refletir o seguinte, olha só, quando eu dou um retweet de uma coisa que não está confirmada, né, é a gente sempre desconfiar. Aquilo a gente pode estar difundindo uma informação que é falsa. Então, assim, todos têm a responsabilidade. E a gente, mais ainda, de checar aquele, antes da gente retweetar também, se checar se aquela informação ali que a gente está retweetando, ela é verdadeira. Então, assim, erros sempre vão existir, equívocos vão existir. O que a gente está fazendo, tentando fazer, é minimizar isso para que não cause mais danos aí, porque ninguém aguenta mais isso, né. Eu quero sair do Rio de Janeiro e falar assim, pô, eu quero conhecer a praia, isso é muito bom, não tem mais tiroteio. Eu acho que isso já está, já está caminhando para isso. Quem foi que perguntou? Quem fez a pergunta? A primeira. Ah, tá. só, deixa eu só pegar uma carona aqui, o rapaz que perguntou sobre a... tá ali, sobre... Eu, 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 eu não concordo 100% com ele, não. Concordo 80%. Eu acho que, assim, eu tenho, eu já briguei muito com eles, né, então, eu continuo brigando de vez em quando. Mas acho que a questão que você colocou vem um pouco naquilo que eu disse antes, né, assim, o problema da mediação tradicional, da típica, da mídia de hoje, é a questão da fragmentação, né. O que você vê ali, sem contextualização, pode perceber-se uma coisa muito maior do que ela realmente é. Eu acho que isso é uma longa discussão, a própria academia discute isso longamente, eu acho também que não é o fórum que a gente vai chegar a uma conclusão aqui. Mas essa é uma discussão que é constante no mundo acadêmico, por exemplo. Por exemplo. E é uma discussão, um problema, a dor de cabeça minha diária. Então, entendo o seu parecer, eu acho que ele é justificável, merece uma clara discussão em relação a isso aí. Sobre a sua questão, vou ser bem prático e bem rápido, de uns dois anos e meio para cá, existe um grupo de pessoas que atua no nível de governo como um todo e que dá um suporte em diversas áreas quando vem uma crise e esse grupo vai dar o suporte às secretarias afetadas. Independentemente disso, eu, pessoalmente, como a minha área é uma área confusa desde sempre, eu tomei a precaução de ter uma pessoa que faz esse trabalho de alerta e de intervenção, vamos chamar assim. E quando a coisa cresce e fica num nível muito maior, eu recebo uma ajuda, eu peço uma ajuda do telefone vermelho desse grupo digital que o governo disponibilizou. Além disso, eu recebo, eu tenho relatórios diários do fluxo de internet, dos assuntos de segurança mais incômodos, vamos chamar assim, potenciais geradores de crise. Então, eu tenho aquilo ali, vou dizer que não é muito, depois de um mês lendo aquilo todo dia, você fica meio ah, né, porque em geral a internet com relação a assuntos de governo é sempre muito crítico, tem muita opinião raivosa, é uma coisa assim descontextualizada, você não consegue extrair muita coisa relevante de todo esse material que chega. Às vezes tem coisa interessante, você tem que prestar atenção e pode até absorver alguma coisa boa da discussão de que forma a população pode colaborar. Eu acho que são várias coisas, eu quando recebo esse material e tem algo que eu acho interessante eu absorvo, né, mas vai muito da minha sensibilidade, eu não sei, assim, eu acho que sempre tem as pessoas no fundo, né, então assim, a ferramenta está aí, as possibilidades estão aí, mas sempre no final vai depender também do recurso humano, né, da intenção, se eu estou pensando no coletivo, estou pensando no bem coletivo, eu vou supostamente usar bem a informação para o bem coletivo, se eu não estou nem aí para o bem coletivo, estou usando o Estado para fazer outra coisa, eu posso ter toda a ferramenta do mundo, né, e não vai acontecer nada, é só isso. Eu vou perguntar se alguém quer fazer uma colocação final, mas a galera da coordenação está me olhando com cara feia ali, então a gente vai ter que encerrar o debate por aqui, mas enfim, eles estão todos nas redes sociais, acho que perguntas podem ser feitas pela rede e certamente na descida aqui, se vocês encurralarem, também não vai ter para onde fugir. Quer fazer um comentário final? Se quiserem, se não quiserem. Então tá bom, então vamos encerrar, muito obrigado pela presença de vocês e de todos vocês, espero que o debate tenha sido proveitoso. vocês, se não quiserem. Obrigado.